Vocês sabem que a gente gosta muito do desafio e a gente preparou um negócio diferente, vamos fazer uma gameplay aqui, vamos jogar o Wordle, esse joguinho é muito legal aqui, e trouxe nossos especialistas, daqui a pouco a gente vai começar a jogar, mas deixa eu apresentar o meu time de peso aqui, Renato Cláudio, cara, Renato nunca participou dos joguinhos, primeira vez aqui, fica mais ao vivo, mas seja bem-vindo. Ah, esse joguinho daí é viciante, viu, se você ainda não jogou, você vai viciar, é bem bacana, e difícil, viu. Difícil, difícil, eu tô com um cara que quando ele joga no celular aqui, ele sempre manda que acerta de primeira, de segunda, agora vamos ver ao vivo aqui, gravando, vamos ver se ele é bom mesmo ou não, Alex Fernandes. Salve, salve, Max, fala Renato, e aí pessoal, tudo bem? É, vamos jogar, eu sempre gostei de geografia, né, eu tenho uma facilidade com localização, gravar, assim, lugares, né, então, vamos ver, tô empolgado. É, eu então, vamos lá, vou explicar aqui o jogo, não tem muito segredo, aparece aqui sempre uma silhueta de algum mapa, algum país, né, uma silhueta de algum país, e a gente tem que tentar adivinhar onde que é. Então, no começo é difícil acertar, né, a não ser que seja um país que você já conhece bem, mas quando você coloca o nome do país, ele coloca, ele dá alguma pista, dá quilometragem, aponta a direção, e a parte dos seus conhecimentos geográficos, você vai conseguir chegar perto. Mas assim, você tem que, você tem que, ô Max, chutar de, com critérios, por exemplo, você examinando aqui, você olha o lado reto, pode ser um mar, não é, Alex? Exatamente. O lado esquerdo aqui? O lado esquerdo, a costa mais reta ali, ó, já imagino, né, que é difícil ter uma fronteira tão certinha assim, né, existe, mas é difícil, então eu já associo que pode ser o oceano aí, banhando essa costa leste aí, ó. E vocês acham que aqui, então, é tudo outros países? Não, é uma ilha, né, então aqui é tudo fronteira. É, eu acredito que não seja uma ilha. Vocês querem dar um palpite? Eu acho que tem cara de África aqui, hein, ou não? Eu acho muito pequeno, apesar que também a proporção a gente não vê, né? Quem quer dar um palpite aí? Eu acho que tem cara de África. Eu acho que tem cara de Europa. Europa? É. O que você acha, Alex? Eu acho que eu iria pra El Salvador aí. El Salvador? Vou colocar, vou colocar o nome. El Salvador, vamos lá, El Salvador, vamos ver. Vamos ver. Acerta, né? Eita, porra. Nossa, é... 8.700 quilômetros pra direito. Eu acertei que era África, hein? Olha... É lá pra aqueles lados lá, hein? Acertei que era África. O duro é saber qual o país da África ali, que a África tem muito país, hein, cara? Vocês lembram algum país? Mas aí você já vê esse lado esquerdo aí banhado, esse mais reto, você já começa a eliminar pros países, assim, mais pro lado leste, né? Sim. Pra mim é o que faz mais sentido, assim. É, tá no cantinho de... tá na esquerda da África, né, provavelmente. Tá no Oceano Atlântico, não é? É. Vocês lembram de algum? Será que Angola não é pra cá, não? Mas Angola é grande, né? Angola é grande, né? É, também. É. Difícil, hein? É, coloca aí... Deixa eu ver... Tô pensando aqui num país da África, da linha do Equador, né? Alex, não vale... Mostra aí seu globo. Não vale roubar. Mostra aí. Não tem... Hoje não tem globo. Hoje não tem globo. Hoje não tem globo. Esse, Alex, vou te contar, viu? Então vai, dá um chute. Se eu tivesse o globo aqui, é o Salvador aí, eu não teria chutado, né? Mota merda. No final revela se tem globo ou não, hein? No final revela. E aí, quem tá mais Congo? Congo não é mais ou menos... Eu vou tentar o Congo. Vou tentar o Congo. Tem muita chance ainda. Congo. Congo não é assim? É com C, eu acho. Com C, Congo. Aqui, Congo. Tem dois Congos. República Democrática do Congo e o Congo. Vou botar no Congo. Vai no Congo, que o outro não sabe. É porque você é a Gretchen aí, da Conga. Olha, a gente já sabe o que é a África. No 2000, é pra direita ou pra esquerda? Pra esquerda. Pra esquerda, pra esquerda. No meio do continente. É realmente onde vocês estavam falando. É no lado esquerdo da África. É, então. O caso do oceano, né? É. E como a África vem assim, deve ser naquela beiradinha ali. Naquela viradinha. É, porque ela fez assim, né? É. Mas o difícil é saber os países, né? Que tá ali, né? É um monte, né? O nome, né? Sabe uma coisa que eu costumo fazer? Eu não sei se vocês fazem. Eu não vou colocar, tá? Eu aperto, por exemplo, a letra A. Daí aparece um monte de países aqui, de opções. Eu vou lendo o que que tem na África. Tipo, ó. Eu sei que... É um roubo, né? Mas coloca em Libéria. Libéria? Libéria. Vou escrever Libéria. Vamos ver, vamos ver. Porque ela fica ali na linha do Equador, né? Praticamente, né? Vamos lá. Será que vai acertar ali? A Libéria... Matou. Acertou. É impressionante, cara. É impressionante. Impressionante. Quem não conhece a Libéria? Fala pra mim. Libéria. Eu tava lá semana passada e não reconhecia. É, é isso aí. Capitão da Liberdade ali. Aí, ó. Olha a Libéria. Ah, rapaz. Libéria. Capital da Libéria. É Monrovia. É. Monrovia? Sei lá. Não é assim, né? É o Sul, né? É, dá um zoom ao dia, Max. Dá um zoom ao dia, ó. Libéria. Serra Leão aqui, ó. A costa do Marquinhos. Ó lá, mas ó a dica do oceano aí, ó. Ó aí, ó. Ó, e você postou o El Salvador que é tipo aqui, né? Sei lá, né? Cadê? É, ó lá. Mas é isso, é. Fica perto ali de Honduras, né? É isso, senhores. O cara é o mito mesmo. O cara provou que sabe. Tava com o mapa ou não tava? Mostra aí. Tem Globo ou não tem? Mostra aí, mostra aí. O Globo aqui é canal 118. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Se eu colocar aqui, ligar aqui é canal 118. Não precisa colocar na Globo, não. Eu quero que vocês comentem aí qual outro joguinho desses aí que vocês acham que vocês querem que a gente jogue. Comenta que a gente vai fazer isso aqui, que gameplay é um negócio que é fácil de fazer. Adoramos. Vamos andar aí. Valeu, Renato. Valeu, Alex. Fica com a palestra. Vamos já puxar outro na sequência? Não vou nem. Vou continuar na mesma gravação. Aí, ó. Aí, ó. Tá gravado. Tá gravado aqui.